Música Agora você fica por dentro dos principais acontecimentos da semana da Câmara de Vereadores de Santa Maria. Na sessão plenária do dia 10 de dezembro, os parlamentares aprovaram dois projetos de lei. O primeiro obriga a divulgação das informações referentes à aplicação de recursos financeiros derivados de multa por infrações de trânsito aplicadas pelo município. Já o segundo considera de utilidade pública municipal o grupo escoteiro do ar Augusto Severo. Outros seis projetos de lei foram apreciados e aprovados pelos parlamentares no dia 12 de dezembro. Entre eles, dois incluem eventos oficiais no calendário do município. O Campeonato Santa Mariense de Rolimã e a goleadinha Solidária Kids. Outros três projetos são voltados para pessoas com deficiência. O primeiro obriga que sejam oferecidos gratuitamente cadeiras de rodas com cesto em estabelecimentos comerciais com mais de mil metros. Já o segundo indica a inserção do símbolo mundial da conscientização do transtorno do espectro autista nas placas de atendimento prioritário. Já o terceiro e último permite o embarque e desembarque de passageiros com mobilidade reduzida fora das paradas de ônibus. Também na sessão plenária do dia 12 de dezembro, foram incluídas nas deliberações do plenário a votação eletrônica. Na data, os vereadores já utilizaram o novo sistema para registrar a presença na plenária e manifestar a opinião sobre a aprovação ou rejeição das proposições em pauta. Em sessão extraordinária, no dia 12 de dezembro, os EDIs aprovaram a Lei Orçamentária Anual, a LOA, para 2020. A LOA estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro de 2020 no valor de R$ 870 milhões. 65 emendas ao orçamento do município foram encaminhadas pelos vereadores. Em reunião da Comissão de Orçamento e Finanças, os projetos foram revisados e posteriormente aprovados em plenário, juntamente com a Lei Orçamentária Anual, na sessão plenária do dia 12 de dezembro. Você pode ver mais notícias da Câmara de Vereadores nos canais ao lado e também no nosso canal do YouTube, TV Câmara Santa Maria. Inscreva-se lá e veja audiências públicas, as sessões plenárias, as atividades das comissões e as nossas produções jornalísticas. TV Câmara, a tela da cidadania.